Mais uma preta de poder, de força, calçadora de tumulto. Risco o nome no chão. Venha pra cá, Paula Lima! Boa noite, boa noite, salve, salve Pelourinho! Salve, salve Larissa! E banda sensacional. É um prazer estar aqui, eu só quero dizer que eu tô começando o ano toda energizada. E eu só vim aqui pra compartilhar e sentir essa vibe de vocês. Manda a xé pra Paula Lima! Manda a xé, manda a xé! O serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mandeira, não Pelourinho. Que existisse outro Zé do Caroço, 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 pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é o Morro do Pau da Bandeira. De uma vida, Isabel, verdadeira. O Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. Mas não é nem que a televisão brasileira, destrói toda a gente com a sua novela. É que o Zé do Caroço batalha no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço. A metralo, favela, em bela, a mamãe. Porque eu queria que fosse captured. O Zé do Caroço, Caroço. Caroço, pra falar de uma vez que se trouxe Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é o morro do Palma Madeira De uma filha Isabel, verdadeira O Zé do Caroço trabalha O Zé do Caroço batalha E que malha o pecho na terra Mas não há nem que a televisão O brasileiro destrói toda a gente com a sua novela O Zé bota a boca no mundo Ele faz um descanso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Um novo líder No morro do Palma Madeira Está nascendo um novo líder No morro do Palma Madeira 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 Quero ver, quero ver, quero ver, posso ver? Canta pra Paula Canta pra Paula Mais, 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 mais Em sinal de prosperidade De gente bacana perto da gente De um ano próspero De luz, de amor, de saúde E de vários caras como Zé do Caroço Representando, representando a experiência Então agora vem bem alto Vem bem alto, vem bem alto, vem bem alto Dá um Si menor pra gente Si menor Diga 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 Amém.